Explode Quem vem do Recife, anota a placa que essa é ir Vou envolvido, rique novo, sabe que sou criminoso Pelas cordas no pescoço, tu sabe que vale ouro Então senta, sua safada na cama me pede Tiktok, ela é brava, viagem rebolada Lança tua brava Toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Mantém cavalgando de quatro, toma tapa na rava De lá de ensabotado, essa cara de safada Tá querendo fara, toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Mantém cavalgando de quatro, toma tapa na rava De lá de ensabotado, essa cara de safada Que tá querendo fara, toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Mantém cavalgando de quatro, toma tapa na rava De lá de ensabotado, essa cara de safada Que tá querendo fara, toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Então senta, sua safada na cama me pede Tiktok, ela é brava, viagem rebolada Lança tua brava Toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Mantém cavalgando de quatro, toma tapa na rava De lá de ensabotado, essa cara de safada Que tá querendo fara, toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Mantém cavalgando de quatro, toma tapa na rava De lá de ensabotado, essa cara de safada Que tá querendo fara, toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Mantém cavalgando de quatro, toma tapa na rava De lá de ensabotado, essa cara de safada Que tá querendo fara, toda vez que você vem em mim, incendei no movimento Ai, Kevin, no beat, você só vai sair Inscreva-se, meu canal explodiu Mais uma que explodiu Amém